Oi galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse instante, estou testando aqui o meu microfone externo, correto? O microfone de lapela que eu coloquei dentro do capacete, estou com a viseira aberta aqui. Está a maior gambiarra aqui da vida, mas a câmera, coloquei vários suportes para conseguir colocá-la no lugar, então ela está bem estranha aqui na frente, mas está funcionando. Então vamos ver o que eu vou conseguir gravar aí para vocês. E espero eu que o áudio fique bem. Está tudo, até a parte do microfone aqui, não sei se vai dar para ver no retrovisor, está tudo lascado, tudo de qualquer jeito, que eu joguei o microfone dentro do capacete, então é algo que eu vou ter que arrumar também para saber qual vai ser a posição. Estou mexendo ele inclusive aqui, para saber qual é a posição melhor que ele vai poder ficar. Talvez o áudio fique muito estourado para vocês aí, porque ele está bem na boca aqui mesmo. Muito na boca. Vou tentar gestar ele aqui. Sei lá. Ficou muito na boca o microfone e aí o áudio vai estourar. Mas, se captar pelo menos de forma precisa, já vai estar tranquilo. Até porque ele não vai ficar nesse capacete, vou colocar em outro capacete. Eu estou mexendo ele aqui, então, se ficar chiando aí, vocês sabem o que é por isso. Estou tentando afastar ele um pouquinho da minha boca aqui, mas não sei se vai dar certo não. Se ficar chiando, já sabem o motivo real do rolê. Olha a BMzinha. Milona. Milona é brava. Milão é brava. Ali não dá para brincar não. Tá, vou fazer um teste um pouquinho com mais velocidade aí, falando aqui, na mesma proporção de potência que vocal. E eu vou fechar a viseira para ver se vai melhorar um pouquinho o áudio. Ou, se não, vamos ver também se vai pegar muito vento, né? Porque a intenção é eu conseguir gravar bem, pegando o mínimo de vento possível, né? Apesar do microfone de lapela estar aqui bem perto da minha boca e perto da viseira. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Maravilha aí, papito. Apesar do microfone de lapela estar bem próximo da minha boca aqui, Ele está bem na emenda da viseira aqui, então ele pode ser capto e o vento aqui do... Que está entrando mesmo, meu. Estou com a viseira aberta agora, no momento. Tinha fechado aquela hora ali, mas de qualquer forma pode ser capto e vento. Então, nesse momento, eu estou indo ali na igreja, correto? Na posição que a GoPro está aqui, eu não consigo nem ver quantos minutos de gravação está. Ela tem que ficar mais baixa do que isso. Ela está muito alta, mas no momento é o que eu estou... Ih, quase que acertou o ciclista. Carro lacrado, né? Não é assim mesmo. No momento, a única posição que eu posso colocar... Eu vou, como eu falei, vou colocar a GoPro no outro capacete, mas eu estou sem o suporte ainda. Vou ter que inventar um suporte lá para que fique fixo, né? Já deixo o microfone para sempre no capacete. E utilize sempre ele para fazer as gravações. Mas, por enquanto, é meio complicado aqui. Então, é isso aí. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Eu vou pegar um trecho ali de rua que é... Eu consigo desenvolver um pouquinho mais de velocidade. Então, vai dar para a gente ter uma noção real do vento e do barulho. Porque, como eu vou fazer algumas viagens, eu quero gravar as viagens, né? Com a GoPro. E aí, nada melhor do que uma captação boa de áudio. O cara mexendo o celular... Na contramão. Aí, acidenta alguém aí. É foda. E aí, a intenção é que, durante as viagens, eu consiga gravar trechos... Né? Da viagem e trazer para vocês aí. Eu estou ainda com a viseira aberta. Deixa eu ver onde está o microfone aqui. O microfone está muito próximo à minha boca. Então, vai estar estourado o áudio, creio eu. Porque esse microfone, cara, é um microfone muito bom. O microfone da Tomate. Pensa na qualidade do microfone. Ele, só que como eu falei, ele é P3. A GoPro, ela necessita que o fone seja P2. Aí, eu comprei um adaptadorzinho de P2 aqui. E tudo isso eu estou falando aqui. Eu não sei nem se eu coloquei o plug certo do P2. O P2 do microfone na GoPro. Mas, estou torcendo para que tenha colocado o certo aqui. Não posso perder esse vídeo, não. Eu estou indo ali na missa da Igreja São Francisco. Eu, aleatoriamente, vou lá agradecer a Deus pelas realizações, pela nossa saúde, pela nossa vida, da nossa família. Acho importante. Eu fiquei muito tempo afastado. Eu passei por umas crises aí na vida bem complicadas. Há um ano atrás aí, muita gente que acompanha o canal viu. E, nesse momento de crise, eu não quis ir lá pedir para Deus, né, ajuda e tal. Porque, na parte, na época que eu estava bem, que eu não estava com problemas, estava tudo indo bem na minha vida, eu não ia lá agradecer. Eu falei, então eu não posso ser tão covarde assim, agora na hora da tristeza, né, ir lá pedir ajuda, né. Sendo que quando eu estava bem, deixa eu fechar a viseira aqui. Quando eu estava bem, eu não ia lá agradecer. Mas, como eu estou sentindo que eu estou bem assim, sabe, eu não estou com angústia, com tristeza no coração, eu vou lá agradecer a Deus por mais um ano de vida, um dia de vida da minha família e tudo mais. Eu acho importante pra caramba. E é bom que nós já vamos batendo um papo aqui, testando esse adaptador. A GoPro, pra gravar à noite, ela é muito complicada, né, o áudio não sai bom. Ô, perdão, o vídeo não sai bom, mas durante o dia fica sensacional. Isso aí, gente, tem que concordar que os vídeos mais... Os vídeos que eu gravo durante o dia ficam top pra caramba. Porém, os noturnos é só por Deus. Mas dá pra ver ainda alguma coisinha, né, deixa eu ver se eu consigo... Cara, ela está numa posição aqui que eu não consigo visualizar quantos minutos de gravação já foi. Cadê o microfone? Achei ele aqui em cima. Se vocês ouvirem ruídos aí, sou procurando o microfone aqui com o dedo. Pra tentar saber onde ele está, a posição. Porque vai ter que ser, eu vou ter que achar uma posição meio que pra ficar pra sempre, né. Só que no outro capacete. Esse aqui está exatamente sob o meu lábio superior direito. Então vamos ver se vai dar bom aí. Ou agora é. Dá uma acelerada aqui, que daí a gente vai saber exatamente como que vai ser a parte do vento. O vento vai atrapalhar muito, por exemplo, durante as viagens, né. Eu não estou nem conseguindo me ouvir, pra vocês tenham uma ideia. Porque o capacete é um capacete não... Na qualidade inferior. E ele entra muito vento. Então provavelmente vai entrar vento, inclusive, no microfone. E aí algo que eu possa fazer mais pra frente é colocar mais espuma no microfone. Pra ver se... Se melhora um pouquinho o ruído. Mas tudo isso eu estou falando de hipóteses ainda. Eu não tenho certeza de como ficou. É como vai ficar. Só vai dar pra saber depois que eu concluir esta gravação, né. Mas já deu pra ver aí mais ou menos como é... O que vai ficar com o vento. Porque como eu disse, a bolha da GoPro quebra exatamente em cima... A bolha da Hayabusa quebra exatamente em cima da GoPro. E aí já viu, né. O vento vem valendo, filho. E não é pouco vento, não. Morar pra... Esse microfone externo aqui conseguir salvar esse áudio aí. Que daí já salva o vídeo. Eu tenho um vídeo de 30 minutos mais ou menos. Que nós fomos pra cidadezinha aqui no interior. Eu fui gravando trechos, né. Só que o áudio tá horrível. Além do áudio... O vídeo. Porque eu coloquei a GoPro no peito. E aí ela ficou na altura que... Filmava basicamente os meus braços. A bolha totalmente preta. Não conseguia ver nada que estava no meu horizonte. Somente as laterais. Então eu queria ter filmado meus cunhados e tal na viagem. Mas... Malemar pegava eles assim. Na hora que ia pagar passar num pedágio, por exemplo. E aí o áudio ficou muito ruim também. Assim, cara, é... Eu coloquei lá no YouTube pra não perder a mídia. Porque querendo ou não a mídia fica salva lá. Um dia que você queira baixar, depois de alguma coisa. É só baixar. Ela tá... Elas não tão... Eu coloquei ele como não listado, né. Então não tá nem privado. Tá como não listado o vídeo. Então ninguém consegue... Visualizar. Só se eu mandar o link. Mas... Acho que ninguém vai querer ver aquele vídeo lá não. Porque tá bem zoadão mesmo. Além do áudio, o vídeo. Tá quase chegando aqui. Eu vou na igreja São Francisco. Não sei se alguém conhece aqui a igreja São Francisco. Eu vou ter que virar ali pra poder subir lá. Porque tem uma ruim ali que eu pegava que ela é contra mão. Aí é mais fácil eu já ir direto pela... Pela avenida. Se eu subir aqui... Eu já saio dentro do estacionamento. A missa é sete horas. Então vai dar tempo. O cara não dá sete. Ele vem de lá sem sete. Isso aí é toda vez, cara. Acontece isso. Aqui eu consigo virar aqui. E aí eu pego exatamente o comecinho ali da... Essa aqui. Na verdade não é o começo. É o final da 14. E eu consigo... Entrar na igreja. Que é bem ali. Entrar fazendo barulho lá. Mas tudo bem. Essa rua aqui era mão dupla. Agora virou mão única. Que estranho. Vamos ver se é grisado. Eu tô chegando aqui na missa. Então espero que o áudio tenha funcionado. Até o próximo vídeo. Falou.